Meus amados, hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens expositivas. Nós vamos expor a carta aos filipenses. Amém? É uma carta pequena, mas eu estou quebrando a cabeça para quantas mensagens vai ter dentro dessa carta. Eu queria reduzir o máximo por causa da reforma protestante, fazer uma semana especial para a reforma. Mas eu acho que não vai ter jeito não, é muita coisa boa aqui. É uma carta com muitos assuntos. Meus amados, qual que é a intenção, meus amados e irmãos, com a mensagem expositiva? É importante falar isso com a igreja, porque é uma mensagem diferente. E eu noto que a igreja dá mais glória a Deus com as mensagens temáticas do que com a exposição da palavra. Então eu fico pensando, será que a igreja gosta mais de mensagens temáticas do que a exposição da palavra? Eu fico preocupado com isso. Então é importante falar sobre o que é uma mensagem expositiva. A intenção, meus amados, da mensagem expositiva, um dos propósitos, vou falar só de um propósito só. De pregarmos expositivamente, é fazer com que você seja um crente bereano. O que é um crente bereano, pastor? É uma expressão que a gente usa para falar de um cristão que recebe uma palavra, uma pregação, mas que confere nas escrituras. Com o espírito correto, com a disposição correta no coração. Porque foi isso que os cristãos de Bereia fizeram quando escutaram a pregação de Paulo. Eles escutaram que Jesus Cristo é o Messias, que todas as profecias de Isaías e de outros profetas se cumpriram em Cristo. E foram lá no Antigo Testamento conferir as profecias. E aí Paulo fala que os cristãos de Bereia foram nobres. Por quê? Porque Paulo pregou, eles receberam a palavra com o espírito correto, com o entendimento. Opa, né? Porque Paulo, meu querido, ele esperava a pedrada, esperava a perseguição. Uma dúvida que não vinha de nada. Não uma dúvida sincera, mas uma dúvida por duvidar, por credulidade e dureza de coração. Mas os cristãos de Bereia, antes de se tornarem cristãos, eles eram diferentes, eram judeus verdadeiros. E eles foram nas escrituras e conferiram e se converteram a Cristo Jesus. Glória a Deus e a igreja. E mais do que nunca é necessário que os cristãos sejam bereianos. Por quê? O que mais tem por aí é igreja. É templo aberto. E pregador. Hoje eu tenho uma expressão que veio de seminário. Um falou lá no seminário, não sei se foi eu ou outro, ou se a gente ouviu de algum lugar. Pequenas igrejas, grandes negócios. Por causa daquele programa que tem aí, né? Pequenas empresas, grandes negócios. Agora, pequenas igrejas, grandes negócios. Ter igreja é algo lucrativo. E todo mundo quer influência, e todo mundo quer ser líder. Então, temos muitos pregadores aí por aí. Tem muitas palavras. Tem gente boa, que às vezes prega errado. E gente cristão é irmão. Tem gente ruim, mal intencionada. Tem tudo quanto é tipo de animal aí é fora, meu querido. Toda espécie. Mais do que da Arca de Noé. Toda espécie de pregador tem aí fora. Então, como é que a gente trabalha com a igreja? Dando peixe? Toma aqui o peixinho pescadinho, fritadinho, temperadinho. Quem gosta de peixe frito aqui, sardinha? Frita é só sardinha, né? É só sardinha que frita? Eu não gosto de peixe, então eu não entendo. Tilápia, né? Estou dando tilápia para o sol, para ficar inteligente. Não ficar igual o pai, né? E aí? O que eu estava falando mesmo? É... Te dá uma vara para pescar, meu querido. Não te dá o peixe, mas te dá a vara. Glória a Deus, igreja. E como é que te dá a vara? Ensinando você a ler o texto. Ensinando a ler o texto. Meus amados, uma coisa que você tem que entender e colocar no seu coração. Nós somos um povo alfabetizado pela metade. Nós temos dificuldade de ler um texto, sabe? De ler, começar uma página e lá no final ainda está com o entendimento naquilo que foi dito no início e terminar uma página. Nós somos um povo, meus amados, que não sabe ler. E a Bíblia é um dos livros mais difíceis que existem. E é um livro de onde é tirada as maiores loucuras. Tá? E aí a gente tem que saber ler o texto dentro do seu contexto. A gente tem que saber usar a ponta e vírgula na hora que vai escrever e na hora que vai ler também. Vocês lembram daquele caso do homem que leu a Bíblia lá em Oséias que estava escrito lá? Vai, adultério. E aí ele foi e adulterou? Né? Esqueceu da vírgula, né? Esqueceu lá da pontuação? E esse é um erro ridículo, né? Mas tem outros erros menos claros que a gente costuma entender. Então a gente tem que pregar expositivamente para ensinar o povo a ler as escrituras. Né? E a gente tem que explicar as escrituras e aplicar as escrituras. Pregação expositiva é isso. É explicar as escrituras e aplicar. Ok, é isso que o apóstolo quis dizer? Então como que isso interfere na minha vida? Esta é a aplicação. Né? Eu preguei. Eu expliquei o que o apóstolo disse originalmente. Né? Aí depois disso a gente aplica na nossa realidade. Glória a Deus e igreja. Pregação expositiva é ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. E tendo esse costume de ouvir pregação expositiva, você vai, sem saber, você vai começar a ser treinado assim, ó, ó, ó. Tá? E aí você vai ler o texto, peraí. Vamos ver o contexto. O que que diz antes? O que mais tem aí, meu querido, é pregador que lê o texto. E por exemplo, lá no texto tem a palavra santidade. Mas ele vai pregar sobre santidade. Não o contexto no qual a santidade está sendo colocada para nós. Por exemplo, Pedro prega por santidade. Santidade como? Só santidade por cima? Só não. Santidade no meio da tribulação. Pedro disse que no meio da tribulação, nada é desculpa para sairmos da santidade. Nenhum sofrimento. É desculpa para abandonarmos a palavra e deixarmos ser levados pelas paixões. É um texto, santidade, que ele diz ali. Dentro do seu contexto. Vai ter pregador que vai falar e te ensina a ler o texto dentro do contexto. Sabe por quê, meus amados? Porque da mesma forma que você tem que ser, vir aqui na igreja e ouvir a palavra, você também tem que entrar para o seu quarto e ler a palavra. Deus vai falar com você, amém, meus amados? E ali, no seu secreto, você ser edificado. Não ficar na dependência de homem. Né? A gente tem que crescer. Glória a Deus, igreja. A gente tem que crescer. Os mestres são necessários, os pastores são necessários. Mas a gente tem que crescer. E a gente tem que saber. Opa, peraí. Até mesmo para promover a saúde da igreja. Porque nenhum pastor é 100%, meu querido. A gente erra. E uma igreja despertada para a leitura da palavra, para o entendimento. Ajuda a manter a saúde da igreja, meu querido. Ajuda. Peraí, pastor. Se eu falo aquilo ali, já aconteceu várias vezes. Peraí, ó. Aqui é o mesmo, meu irmão. E glória a Deus por isso. Somos o corpo de Cristo. Glória a Deus, igreja. Como diz a música, nós somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, por isso que a gente traz uma série de mensagens positivas. É hora de ligar o entendimento. Opa, peraí. É um pé na frente ou outro pé atrás? O que significa o pé na frente? É boa vontade. Boa vontade. Boa vontade. O espírito positivo. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Deus fala, né, através das pregações. Né? Vai ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Estou no meio do povo de Deus. E esse é o pé na frente. O pé atrás. Qual que é o pé atrás? Vamos conferir. Glória a Deus, igreja. Tendo como juízo, não os nossos próprios pensamentos. Mas a palavra de Deus. Amém, meus amados? Então, devemos ser assim. Que Deus abençoe a igreja nesta série de mensagens. Que Deus edifique a igreja. Nós vamos ver aqui vários assuntos. Né? E que Deus, no nome de Jesus, edifique a igreja Batista e irmão. Glória a Deus. Antes da leitura do texto, vou ler na versão da NVI, tá? A NVI da década de 80. Tem duas NVI. Da de 80 e de 2000, né? De 80. Não sei se aí tem alguma coisa, né? Alguma diferença. É necessário, meus amados, vocês entenderem a história dessa igreja. Quem lembra daquela passagem em Atos, onde Paulo e Silas são presos? E aí eles louvam a Deus e as cadeias se abrem. Foi lá em Filipes. Né? Paulo e ele fez a sua primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Aí ele voltou para a sua base, né? Lá em Antioquia, né? Voltou para Antioquia. E ele foi novamente viajar. Fazer uma nova viagem missionária. E os irmãos sabem que Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. E Paulo fez uma nova equipe e foi. E ele teve uma visão. O Espírito Santo deu uma visão para ele. Ele viu um macedônio chamando, né? Venha para cá. Venha nos ajudar. Né? Ele viu um cidadão macedônio. Na visão dele. Venha para cá nos ajudar. O Espírito estava falando com ele. Paulo, vai para a Macedônia. Vai para a Macedônia. Porque ali o Evangelho vai dar frutos. Onde a Macedônia, pastor? Fica ali ao leste da Europa. Para cima da Grécia ali. Amém, meus amados? Provavelmente vocês já viram o filme de Alexandre o Grande. Essa cidade de Filipos, por exemplo, ela foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande. Né? Filipe. Né? E com o tempo virou uma colônia romana. Tinha muitos soldados aposentados. Tinha muitos cidadãos romanos prósperos. Mas a maioria da cidade era formada por escravos. Tá? A maioria da cidade... Porque romano, meu querido, tinha muitos escravos. A escravidão era algo forte. Mas era uma cidade muito rica, assim... Onde tinha romanos bem estruturados. Financeiramente aposentados, né? Tinha escravos, como toda colônia romana. Muitos escravos. Era uma rota comercial. Temos aqui Lídia, né? Acho que é Lídia mesmo. É. É Lídia. Que vendia púrpura nessa cidade. E essa cidade estava ali e Paulo recebeu a orientação do Espírito Santo. Vai lá. Vai lá pra Macedônia. E na Macedônia tem Filipos, Tessalônica, Colosso. Bastante cidades lá nas quais Paulo visitou. Nas quais Paulo visitou e o Evangelho prosperou. Glória a Deus, igreja. E Paulo funda-se a igreja lá. Ele chega na cidade e não encontra uma sinagoga. Mas ele fica sabendo de um lugar de oração. O texto dá a entender isso. Que tinha um lugar de oração. Onde tinha... Provavelmente judeus ali, não sei. Não tinha sinagoga. Ou um lugar separado para oração. Um lugar que ele viu que servia para orar. E aí ele foi para lá e encontrou algumas mulheres e pregou o Evangelho. E se converteram a Cristo Jesus. E essa igreja cresceu e prosperou. Glória a Deus, igreja. Era a única igreja que ajudava o apóstolo Paulo. Que temos registrado. Paulo não aceitava a ajuda financeira da igreja de Corinto. Você vê isso claramente lá nas cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios. Paulo fala desse assunto. Mas essa igreja ele aceitava. Essa igreja dava alegria para Paulo. Você vai ver isso ao longo das mensagens. Aqui na introdução você vai ver isso. Era uma igreja que tinha problemas? Tinha. Problema de divisão? Não, tinha. Mas ainda estava no grau bem fraquinho. E Paulo tinha alegria com esta igreja. Era uma igreja que alegrava o coração de Paulo. Nós vamos ver isso agora. Era uma igreja parceira de Paulo. E Paulo está preso aqui na ocasião. Ele está preso. Provavelmente a prisão ali de Atos 28. E nós vamos ver essa situação de Paulo. E vamos ver essa carta que é chamada a carta da alegria. Você vai ver Paulo falando de alegria. Incluindo a alegria em vários assuntos. Paulo vai falar agora, por exemplo, da expansão do Evangelho. Essa mensagem, o título dela, o avanço do Evangelho. A alegria pelo avanço do Evangelho. O avanço do Evangelho. Vamos falar do avanço do Evangelho. Três mensagens. Depois Paulo vai falar sobre a unidade da igreja. A união da igreja. Aí ele vai falar, tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Quem lembra desse texto? E depois ele vai falar, desenvolva o seu crescimento, a sua salvação com temor e tremor. Porque é Deus que efetua em vós tanto querer quanto efetuar. Por quê? Temor e tremor a igreja. Nada de orgulho, murmuração. Nada de coisas erradas que promovem. A facção no meio de vocês. Então ele vai falar de comunhão também. Ele vai falar contra os falsos mestres, aconteláveis da falsa circuncisão. Ele vai falar do perfil de um verdadeiro líder. Ele vai falar dele, né? Eu sou assim. Epafrodito e Timóteo são assim. Ele vai falar sobre liderança. Né? Aí depois ele vai falar, né? Uma mente saudável em Cristo. Da alegria. Então a alegria vai estar sempre no meio desses temas todos aí. Direto você vai ver do nada para lá. Alegrae-vos, um senhor. Alegrae-vos. A alegria, meu querido, é o tema, é um assunto em toda a carta. E vai estar no meio de todos os temas que nós vamos ver ao longo das séries positivas. Amém, meus amados? Das pregações positivas. Então, meus amados, é essa a situação. Esta é a igreja que Paulo fundou. Esta é a cidade. Esta é a situação de Paulo. É importante que você entenda a situação de Paulo. Tá? Já que a alegria é algo que aparece muito nessa carta. Então vamos falar do que alegrava o coração de Paulo. Porque isso é muito importante. É muito importante falar do que alegrava o coração de Paulo. E porque um homem preso, com todos os motivos, para se sentir derrotado, e para ficar falando, igual muito crente, ó céus, ó vida. Quem já viu esse desenho? Ó céus, ó vida. Quem lembra esse desenho? Eu lembro. Eu sou velho, é? Eu lembro, sim. Né? Tem muito crente assim. Então tem que ouvir umas verdades para levar um chacoalho. E ser feliz em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Porque o Espírito Santo, meu querido, tem uma proposta de caminhada para nós. E Jesus falou que nós vamos ter vida abundante. Mas enquanto não abraçarmos os critérios dessa vida abundante, nunca vamos experimentar a vida abundante. E vamos ser aqueles crentes meia boca. Tá certo que tem lágrimas que vão ser enxugadas só no último dia. Mas viver uma vida de tristeza com Deus tão maravilhoso. Né? E por isso vamos entender a alegria de Paulo? Glória a Deus, igreja! Já que a alegria é tema dessa carta, vamos entender a alegria de Paulo? Né? Para ver se a gente está nessa alegria. Né? Se a gente tem esses critérios também. Glória a Deus, igreja! Vamos lá. Vamos ler. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus, com a profunda afeição de Cristo Jesus, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, esta é tua palavra. Tua palavra é deixada pelo Santo Apóstolo. Muito obrigado, Pai. Meu Deus, agora, Pai, me humilho diante da tua presença, Pai, porque sou dependente do Senhor. Preciso do teu Santo Espírito, Pai. A tua palavra foi lida, que eu possa explicar a tua palavra com fidelidade. Que o teu Santo Espírito também, meu Deus, esteja sobre os meus irmãos. Para que possa entender, meu Deus, e, meu Deus, que os meus irmãos, meus corações, Pai, sejam uma boa terra, cada coração, Pai, seja uma boa terra. A palavra possa, meu Deus, geminar, frutificar, Pai, para o louvor da tua glória. No nome de Jesus, amém. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bíspos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. temos aqui, essa saudação aqui. E a saudação, a gente, a gente costuma passar direto por ela, né? E eu estive meditando nisso, né? Que, a gente dá a paz ao Senhor, quem dá a paz ao Senhor aqui? E quem dá a graça e paz? É a mesma coisa. Graça e paz, ou paz e graça. Graça e paz, né? A maioria dá a paz ao Senhor. O que é importante aqui? Porque Paulo não está fazendo isso de forma automática. Você tem que entender que Paulo, aqui, está sendo inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito está por trás de Paulo aqui. Glória a Deus, igreja. E nada aqui é superficial. E nada aqui é no automático. A gente dá a paz ao Senhor no automático, às vezes a gente dá a paz ao Senhor para quem é crente, a pessoa está aqui na igreja, vem aqui na igreja e nem sabe se é crente. A gente dá a paz ao Senhor. Por que a pessoa não pode dar a paz ao Senhor? Não é que não pode, assim, não pode, mas não faz sentido, se a pessoa não tem Jesus no coração, dar a paz ao Senhor. É só depois que recebe Jesus Cristo, que realmente a paz ao Senhor está lá. É uma saudação. Não é uma oração, que a paz ao Senhor está... É uma saudação, é diferente. Aí Paulo se identifica, eu e Timóteo, eu e Paulo e Timóteo, servos de Deus, escravos de Deus, aos santos. Interessante, né, essa palavra santos, né? Santos em quem é que está escrito aí? Em Cristo. Olha a riqueza que temos nessa saudação. O que que Paulo está falando aqui, com essa igreja, né? Porque, eu vou falar o significado da paz ao Senhor, a gente vai chegar lá, mas vamos ficar aqui com os santos em Cristo, por enquanto. Significa o seguinte, que somos pecadores, mas que em Cristo Jesus, nós somos limpos agora. Glória a Deus e igreja. Isso aqui é base, são bases da fé, meu querido. Essas coisas aqui, a paz, graça, santos, essas palavras, são bases da fé. Santos em Cristo Jesus, ou seja, os nossos irmãos. Eu e Timóteo, escravos de Deus, servos de Deus, para aqueles, que são, santificados, pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que tiveram seus pecados, pagos, pelo sangue, de Jesus. Aqueles que receberam, o selo do Espírito Santo, que foram separados para Deus, propriedades dele. A vocês, santos em Cristo, graça, e paz. Glória a Deus e igreja. O que significa graça? Favor e merecimento. Vocês que não mereciam, juntamente conosco, não mereciam, agora vocês receberam graça, presente de Deus. e paz. Vocês que estavam em luta contra Deus, inimigos por natureza de Deus, agora vocês têm, paz. Mas também, a paz do Senhor, tem o aspecto, vertical, e tem o horizontal. Sempre que você dá a paz do Senhor, para alguém, você está dizendo o seguinte, olha, você tem a mesma fé, você considera, que Deus é santo, fogo consumidor, que todos nós, devíamos ser fulminados, na presença dele. Mas recebemos graça, nós dois, viu meu irmão? Quando eu dou a paz do Senhor, para o antes, a paz do Senhor antes, eu estou falando o seguinte, antes, eu e você, éramos para sermos exterminados, nós pecamos gravemente, contra Deus, mas recebemos graça e paz, e por isso, andamos, no vínculo, dessa paz, e dessa graça, logo eu tenho paz com você. Glória a Deus, igreja. Se eu tenho paz com Deus, na Bíblia, meus amados, paz, com Deus, amor a Deus, essas coisas, tem todas essas coisas, meus amados, tem um aspecto horizontal, por isso, que não adianta falar, que ama a Deus, e não ama o seu irmão, é o mesmo princípio, fala que tem paz com Deus, mas não tem paz com o irmão, é incoerente, fala que recebeu a graça de Deus, mas não é gracioso, é incoerência, então, o nosso cumprimento, a paz do Senhor, meus amados, tem profundidade, tem informações, é muita riqueza teológica, a santidade de Deus, está envolvida, o nosso pecado, está envolvido, e a nossa nova identidade, está envolvida, e os nossos relacionamentos, estão envolvidos, agora, com entendimento, no nome de Jesus, dá a paz do Senhor, para o seu irmão, aí do lado, é, não faz sentido, não faz sentido, glória a Deus, igreja, é benção pura, meu querido, então, meus amados, a primeira observação aqui, que eu faço, dessa passagem aqui, é uma saudação, paz e graça, jamais, meus amados, possamos cair no automático, tem muito crente praticando a ceia no automático, a ceia carrega todas as informações também, meu querido, o batismo, nós somos um povo chamado para ter profundidade, sabe, mas o povo de Deus, gosta de, de novidades, modinha, novidade, por aí afora, e para se impressionar, nós vivemos, um big brother, sabe, a gente, é, a pessoa, vem para o culto, para ver o desempenho do pregador, e não a exatidão na palavra, o quanto que ele chora, tá, 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 pelo amor de Deus, isso aí não é de Deus, não, esse critério para avaliar, não é não, nós temos que ser um povo de profundidade, amém, meus amados, sabe, e a gente está fazendo muita coisa no automático, dando a paz do Senhor no automático, participando da sede do automático, não, meu querido, tudo isso tem, coisas por trás, significado profundo, que o Senhor promova isso nos nossos corações, no nome de Jesus, amém, povo de Deus, e aí o texto vai embora, Paulo, prossegue aqui, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações e favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês, tem dado ao Evangelho, desde o primeiro dia, até agora, agradeço a Deus por causa de vocês, sempre que eu me lembro de vocês, a alegria vem, a alegria vem, porque eles estão dando, sinais de conversão, sinais do avanço do Evangelho na vida da igreja, porque além de receberem Cristo Jesus como salvador, o Evangelho não para por aí, o Evangelho nos torna evangelizadores e cooperadores do Evangelho, glória a Deus e igreja, então a pessoa, eu sou crente, mas não trabalho para o Evangelho? opa, peraí, tem problema aí, problema grave, o cristão não é chamado para ser um 007, um espião, ele é chamado para dar cara ao vento, meu querido, e de desbravar, e anunciar, sabe, essa coisa, eu sou crente, confissão só da boca para fora, mas não trabalhar para o Evangelho? Isto é inerente à conversão, quem é convertido trabalha pelo Evangelho, Paulo acabou de receber uma oferta, ele vai falar disso mais para frente, mas ele fala agora na saudação, vocês estão cooperando em favor do avanço do Evangelho, desde o primeiro dia, Paulo pregou, eles receberam o Evangelho nos seus corações, se converteram a Cristo, e começaram a atuar a favor do Evangelho, uma igreja dinâmica, uma igreja em ação, uma igreja parceira de Paulo em suas missões, e isto deixava o coração de Paulo alegre, sempre que eu me recordo de vocês em minhas orações, a alegria vem, nós não sentimos isso quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, e aos Coríntios, ele chama de irmãos, são santos, mas estavam ali dando problema, e problemas graves, a ponto que Paulo dá uma exortação, uma exortação, uma desmoestação à igreja de Gálatas, e Paulo fala o seguinte, se você se deixar circuncidado, a graça caíste, ele fala isso, mas aqui não, não tem problema grave nessa igreja, tem problema? Tem, nós vamos ver, mas não tem problema grave, e aí até a pergunta da lição do PG, será que se Paulo estivesse vivo, ele se alegraria com a igreja de Pai de Sermão? É necessário eu como pastor fazer essa pergunta, e vocês como igreja, nós como igreja, porque nós criticamos todos, criticamos, somos mestres em criticar os outros, devemos ser, bem mais do que PHD, sei lá se tem algum, o que é acima de mestre? PHD? Devemos ser PHD em criticarmos a nós mesmos, Glória a Deus e igreja, cada um de você, pode criticar o seu vizinho, meu querido, você já faz isso por natureza, pode criticar, isso é natural, a crítica ao outro, começa a ser feroz, na crítica a você mesmo, sabe, e eu fico pensando, será que Paulo se alegraria com a igreja de Pai de Sermão? Será que a gente, deixaria o coração de Paulo alegre, como essa igreja, a que deixava o coração dele alegre? Ou temos problema grave aqui no nosso meio? Probleminhas, podemos ter como essa igreja tem, probleminhas, duas irmãs brigando, né, é vódica e síntica brigando, tá, uma discordância lá, mas será que temos problema estrutural aqui na igreja? Né? Será que amamos estar no meio do povo de Deus? Será que essa mesma alegria que Paulo sentia, nós sentimos? Com a igreja? E aí nós começamos a entrar neste assunto, mais especificamente na vida de Paulo, porque, vamos lembrar aqui meus amados, Paulo está preso, e eu não quero que vocês encarem essa mensagem de alta ajuda, emocional não, a alegria faz parte da vida do cristão, Deus nos deu, alegria, e coisas para nos alegrarmos, será que estamos nessas coisas? Será que os critérios que deixavam Paulo alegre, são os mesmos critérios, que nos deixam alegres? porque estar preso, privado da sua liberdade, e chamar o povo para a alegria, como ele fez nessa carta, é algo poderosíssimo, é algo que vem do Espírito Santo, meus amados, quando você vem para Jesus, você vem cheio de preferências e expectativas, e nós somos desequilibrados por natureza, colocamos a nossa alegria na família, de maneira demasiada, devemos ter alegria com a família? devemos, mas somos desequilibrados, nos bens, nas pós, tanto que as pregações que mais fazem sucesso, são as pregações que tocam, inteligência emocional, desempenho próprio, família, prosperidade financeira, e se dá glória a Deus, e se puxa um glória a Deus do povo, fica vibrando com esse tipo de pregação, mas vemos um homem preso aqui, que está alegre, e você, lê o restante da carta, toda hora, alegrai-vos, no, no, Senhor, e lá em Romanos, vê o texto agora na mente, Paulo, exortando os romanos, olha, o reino de Deus, não é comida e bebida, é paz, justiça, paz, e, alegria, no Espírito Santo, o que que é essa alegria no Espírito Santo? É a alegria, nos critérios que Deus quer que você seja alegre, pregar alegria, pregar alegria, né, falou, olha, seu pai vai se virar contra você, não me trazer paz para você, meu filho, me trazer espada, porque os inimigos do homem serão sua própria casa, aí, você vê um montão de crente, a família, se for uma tristeza, o pessoal precisa servir Jesus, ok, mas, aí você vai ver a tristeza também, é mais, influenciar por outras coisas, não é Jesus, nada, é a pessoa, né, isso eu vejo direto, isso opera em nós, isso opera em mim, ou opera em vocês, mas, vemos aqui, um homem que rompeu com essas coisas, está rompendo, e é um homem que, e ele vai falar mais para frente, né, eu sigo, para o meu alvo, a minha soberana vocação, qual que é a vocação de Paulo, e por que que ele está alegre aqui, porque ele vê uma igreja, que está frutificando no evangelho, Deus mudou o propósito da vida de Paulo, quando ele caiu por terra, deu outra perspectiva de vida, outro propósito, aí eu te pergunto, meu querido irmão, qual que é o propósito da sua vida? Até com o propósito correto, que é a expansão da palavra de Deus, você deve sentir tristeza, uma tristeza correta, como Elias se sentiu, porque o povo de Israel abandonou as alianças, abandonou Moisés, e ele foi ali chorar, depois de um show maravilhoso, que ele deu pirotécnico, provando que ele é profeta, e que só existe um Deus, mudou, molha aí o altar, clama mal aí, vai lá, fala mais alto, ele foi no banheiro, agora molha aqui, molha tudo, se eu sou profeta, de Deus, e se Deus é o único Deus, esse altar vai pegar fogo, vem fogo do céu, e queimou o altar, não adiantou nada, não adiantou nada, fugiu para o deserto, mas Deus tranquilizou Elias, Elias, tem sete mil, diante de milhares, milhões, tem sete mil, que não se dobraram, você não está sozinho Elias, mas é um critério correto, para sentir tristeza, mas a nossa tristeza, a nossa alegria, não está ligada, a essas coisas, e é isso que Deus, quer despertar a igreja, já que a alegria, é o tema dessa carta, então vamos ver, que alegria é essa, primeiro Paulo, está alegre, alegre por quê? porque uma igreja, está dando sinais, fortes, de que foi alcançada, pelo evangelho, dando frutos, de quem foi alcançado, pelo evangelho, e sendo Paulo, alguém que teve o propósito, de vida transformada, mudado, uma perspectiva de vida, transformada, ele vê, uma situação dessa, vou me alegrar, vou me alegrar, meu querido irmão, mais uma vez, chamando a atenção da igreja, o que eu vejo, o que eu sinto? eu sinto que o povo de Deus, se alegra, com cruzeiro, atlético, com happy hour, com festinha, e chega aqui no tempo, presta um culto a Deus frio, está no meio do povo, que foi alcançado, pelo evangelho, está sendo peso, para muitos, aí eu te pergunto, será, que nós precisamos, de transformação? Será, que lá no núcleo, do nosso ser, tem que ter uma reviravolta, lá, aquela coisa, que diz, quero revir meus conceitos, e valores, como diz a música, porque nos constrange, meus amados, o fato de um homem, estar preso, estar alegre, e a gente sentir tristeza, nossa, eu e você, por coisas, que às vezes até, devemos sentir essa tristeza, mas somos consumidos por ela, e não experimentamos alegria, meus amados, mas a caminhada cristã é o seguinte, enquanto estivermos aqui, temos alegria, para experimentarmos, amém igreja? E no dia final, teremos alegria plena, toda lágrima será enxugada, mas, não devemos ser consumidos, pela tristeza, mas, tudo depende da perspectiva do coração, do propósito do coração, daquilo que está no coração, qual que é o propósito do coração do Paulo? Fazer o evangelho avançar, a palavra se multiplicar, né, vamos pensar na alegria de Deus aqui, a Bíblia fala de coisas, que deixam Deus alegre, a obediência, a sua obediência, deixa Deus muito alegre, você foi chamado para isso, predestinado para isso, para andar em obediência, glória a Deus e igreja, mas, aí Jesus fala, para a igreja, para os seus discípulos ali, Mateus 18, e lá no meio das parábolas, lá em Lucas, da alegria, do pastor, em deixar as ovelhas de segurança, e do pecador que se arrepende, e entra nesse rebanho, a Bíblia fala que no momento da conversão de uma alma, é o momento de festa lá no céu, Deus está alegre, os anjos estão alegres, quando alguém se converte, porque, uma alma foi tirada do inferno, o céu faz festa, então assim, e aí a gente tem que ver, será que a gente está se alegando com a salvação? de alguém, alguém, deixou o inferno, deixou o caminho do inferno, e agora está no nosso meio, então, já que o apóstolo foi chamado para ser coluna, ele também, começa a experimentar, os mesmos sentimentos de Deus, é uma união com Cristo aqui, meus amados, o apóstolo Paulo tem, tão profunda, que a alegria de Deus, é a alegria de Paulo, meus amados, que no nome de Jesus, o Espírito Santo, faça uma obra nos nossos corações, de tal forma, que a alegria de Deus, seja a nossa alegria, e que a tristeza de Deus, seja a nossa tristeza, porque enquanto o Cristo não voltar, meu querido, vai ter motivos dignos de tristeza, sim, mas a tristeza e a alegria, devem estar no lugar correto, Glória a Deus, igreja, é justo que eu me sinta assim, a respeito de todos vocês, então Paulo diz, olha, eu agradeço a Deus, porque o Evangelho está frutificando, no meio de vocês, versículo 4, e, oro com, alegria, por causa do que? Vocês cooperam, com o Evangelho, desde o primeiro dia, está aqui o motivo da alegria, alegria de Paulo, e ele fala, é justo que eu, assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho, em meu coração, pois quer nas correntes, que me prendem, quer defendendo, confirmando o Evangelho, todos vocês participam, da graça de Deus, comigo, da graça, de Deus, Deus é minha testemunha, de como tenho saudade, de todos vocês, com a profunda afeição, de Cristo Jesus, aí Paulo fala, é justo que eu me sinta assim, grato, alegre, a minha alegria é verdadeira, a minha gratidão, tem um motivo verdadeiro, não é uma gratidão qualquer, minha alegria não é uma alegria qualquer, só por motivos verdadeiros, vocês estão em meu coração, e por que vocês estão em meu coração? porque quer em correntes, qualquer situação, que o Evangelho enfrenta, seja as correntes, e Paulo está enfrentando aqui, a prisão, seja defendendo o Evangelho, né, Paulo defendeu o Evangelho em várias situações, na frente de Félix, na frente de um montão de gente, em qualquer situação, que Paulo atravessa, essa igreja é parceira de Paulo, 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 meu querido, aqui, ele está tomando posse aqui, da vida dele, as coisas que deixam Deus alegre, é justo que eu me sinta assim, é de Deus, que eu me sinta assim, porque a gratidão, é nos parâmetros de Deus, a alegria, é nos parâmetros de Deus, porque vocês estão no meu coração, e vocês não estão no meu coração, não é por causa da minha politicagem, não é por causa de coisas, meu querido, que faz as pessoas por aí a fora, gostarem de líderes, não é? Quantos critérios as pessoas, nós temos aí para, gostar ou não gostar, apoiar ou não apoiar uma liderança, Paulo está falando o seguinte, olha, vocês estão me apoiando, por causa do Evangelho, e eu, e vocês estão no meu coração, por causa do Evangelho, então, meu querido, a alegria, a gratidão de Paulo, tem, a sua força, no Evangelho, tem os irmãos me cochilando aí, dá uma cutucada no seu irmão, eu não vou falar quem, não, dá uma cutucada, você está cochilando, acorda aí, não quer constranger ninguém, mas quer todo mundo acordar, Glória a Deus, Glória a Deus, igreja, o Evangelho, o Evangelho é a base de tudo, os sentimentos de Paulo estão condicionados ao Evangelho, ele tomou posse da alegria de Deus, dos parâmetros de vida, que Deus tem para a igreja, alegre-se com o pecador arrependido, alegre-se, meus amados irmãos, aí eu vou sair um pouquinho do texto aqui, meus amados irmãos, eu noto que a igreja é mais avivada para louvar, quando está todo mundo aqui reunido, isso é bom, no dia final lá, porque, quando tiver todo mundo reunido, diante do rei da glória, todas as nações, eu vou ficar muito alegre, eu vou ver o africano, olha que maravilha, olha que maravilha, vai ser maravilhoso, Maranata, Glória a Deus, igreja, vai ter todos os povos e línguas de todas as eras, todo mundo, olha aleluia, Glória a Deus, vai ser um dia maravilhoso, a morte será destruída, meu querido, vai ser alegria para tudo quanto é lado, e é bonito ver o povo, a igreja reunida, como foi semana passada, casa lotada, mas a gente tem que ver, se a alegria de louvar, é por causa da casa lotada, mas se a alegria de louvar, é porque eu estou, no meio de dois ou três, de quatro, de cinco, de dez, reunidos em Cristo Jesus, minha base é outra, e aí desânimo e tristeza não vai entrar, sabe, então, no nome de Jesus, nós temos o culto, como voltou a ser dividido, uma parte de manhã, uma parte de noite, meu querido irmão, não importa se é terça-feira, só as mulheres, não importa, tem um povo de Deus louvando o Senhor, Deus está ali, meu querido, então, está ali o critério, está lá a base do critério, tem um povo de Deus louvando o Senhor, então, tem que ficar alegre, é o nosso happy hour, né, o Daniel trouxe essa expressão aqui, eu vou tomar em posse, já é minha agora, nosso happy hour é esse aqui, meu querido, aí eu entendo o Davi, quando escreveu, alegrei-me quando me disseram, vou lá para o templo, sacrificar, vou lá ver o sacerdote, vou levar meu sacrifício, vou encontrar com irmãos, de todas as tribos, vou lá, Davi, da tribo de Judá, vou encontrar com a tribo de Benjamim, de Simeão, os levitas vão estar lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, glória a Deus, igreja, vocês estão vendo, essa mesma querida, o mesmo espírito está aqui em Palma, maravilha, glória a Deus, e Paulo está aqui, recebendo essa cooperação da igreja, aí ele pensa, é o evangelho, é o evangelho, mas para o fim ele vai falar, olha, o evangelho está espalhando, ele dá um relatório, do que está acontecendo, mas é o evangelho, o evangelho está avançando, vocês estão dando sinais, né, poderosos, do avanço do evangelho, glória a Deus, e aí ele fala, com a profunda, olha no final, versículo 8, Deus é minha testemunha, olha só, meu querido irmão, Paulo está chamando Deus aqui, tá, não, não, gente, a gente vai lembrando dos pecados da infância, né, às vezes estava com um coleguinha, né, e aí o coleguinha eu duvido, não, diante de Deus, diante de Deus, é assim, assim, assado, a gente chamava, quem fez isso aí? Diante de Deus, a gente fazia de modo, até mentia, né, loucura, ô Deus misericordioso, não é, Deus misericordioso, mas é que Paulo não está brincando, e nem está sendo leviano, Paulo está abrindo o coração, e ele está chamando Deus para ser testemunha, Deus é minha testemunha, de todos esses sentimentos que eu tenho por vocês, porque são sentimentos de Cristo, né, Paulo está tomando posse aqui dos sentimentos de Cristo, meu querido, o que Cristo, os parâmetros que deixavam Cristo contente, são os parâmetros de Paulo aqui, e como Cristo ficava contente, é como Paulo está ficando contente aqui, glória a Deus, igreja, e ele está chamando Deus para ser testemunha, maravilha, isso é poder do Espírito Santo, ô meu irmão, a gente não sabe, não é a metade que Paulo passou, meu querido irmão, a gente não sabe, o que que está passando aqui, ele está preso, meu querido, que problema você está passando, hein, o que que te tira a sua paz? dá vergonha de falar, dá vergonha, é hora de pedir perdão a Deus, meu querido, você está entendendo? não que não é motivo digno de tristeza, mas não é motivo, nenhum motivo, meu querido, se temos Cristo Jesus, é motivo para sermos consumidos pela tristeza, a tristeza faz parte, ela vai estar lá, então, nem é falar de tristeza, já que é alegria, então, vou falar desse negócio aqui, estou falando, não, meu querido, por isso que devemos passar pela metanoia, porque entramos, meus amados, na forma do mundo, conformamos com este mundo, entramos na forma deste mundo, logo, os nossos sentimentos, estão condicionados, aos critérios do mundo, que tristeza, que derrota para a igreja, que derrota, né, uma igreja, para dar um glória a Deus, precisa ouvir, palavras rasas, e motivos rasos, de alegria, que derrota, que vergonha, mas vemos aqui, o poder de Deus, vemos o poder de Deus, aqui na vida de o apóstolo Paulo, e esse poder, está aqui nesta noite, para fazer um reboliço, na sua vida, para te tirar do pecado, o pecado, de não se alegrar em Deus, de não se alegrar com a igreja, com os motivos, de Cristo, com os parâmetros, de Cristo, profunda afeição, de Cristo, Jesus, que Deus atue, no seu coração, no nome de Jesus, que Deus tira, os embaraços, no nome de Jesus, aí ele vai, falar do teor da oração dele, olha o versículo 9, aí ele fala, eu oro com gratidão, porque o evangelho está avançando, o evangelho está aí, vocês são os meus parceiros, e agora, ele vai para o teor da oração, qual que é a oração de Paulo, o que ele pede a Deus, em favor dessa igreja, é a mesma coisa, que ele pediu, para a igreja de Éfeso, e é a mesma coisa, que precisamos aqui, nós hoje, igreja Batistermon, sempre precisamos, orar pelas mesmas coisas, e que é básico, meu irmão, esta oração aqui, e esses, os itens aqui, desta oração, são coisas, meus amados, eternas, ou que levam para a eternidade, esta é minha oração, que o amor de vocês, o que? Aumente, cada vez mais, em o que? conhecimento, e toda, percepção, você vê, que o amor, está condicionado, está ligado, a conhecimento, e percepção, e eu, para falar a verdade, eu nem estudei, qual que é o amor, aqui, olha aí no grego, esse é agapô, isso é um outro tipo de palavra, porque eu vou esclarecer algo, para a igreja aqui, o amor, está ligado, ao conhecimento, e percepção, sabe por que, meus amados irmãos, é importante destacar, isso aqui agora, porque se tem um trabalho, que Satanás faz, muito bem, é distorcer, o conceito das palavras, não são só frases erradas, que ele fala ou não, como ele disse, para a serpente, ele disse, através da serpente, para Eva, distorcendo, a palavra de Deus, vocês serão conhecedores, do bem e do mal, e serão como Deus, porque Deus tem, receio dessas coisas aí, medo, ou como ele distorceu, a palavra, o versículo inteiro, uma frase inteira, para Jesus Cristo, não meu querido, Satanás distorce, palavras, agapô, se fosse a outra, também seria a mesma coisa, é porque eu penso, você vai escutar, um monte de pregador, quando vier, esse tipo de amor aqui, tem até a pregação lá, de Pedro, Pedro tu me amas, aí ele responde, aí está bem, Pedro me respondeu errado, devia responder, agapô, não, é a mesma coisa, é amor, amor, mas Satanás, conseguiu distorcer, o amor em português, eu tenho falado, isso com a igreja, é a primeira vez, que eu falo, qual que é o conceito, de amor, que o pessoal tem, aí fora, ali, quando a gente, denuncia o pecado, o que eles falam, com a gente, tem que amar, por que, o que é o amor, para eles, aceitar a pessoa, do jeito que ela está com, aceitar a pessoa, não aceitar, no sentido de, olha, até aceitação está distorcida, não aceitar assim, como irmão, e tratar bem, com respeito, mas aceitar a pessoa, como filha, de Deus, irmão, para ter nível, de comunhão, mesmo que ela, não se arrependa, dos seus pecados, para que pregar o evangelho, então? Para que falar, arrepender isso? Se isso é amor, mas o amor, que Paulo está falando aqui, é o amor, de Deus, é o amor, nos parâmetros de Deus, porque Deus, dá o real, conceito das coisas, e como que esse amor, desenvolve aqui? Vamos lembrar, João 3,16, porque Deus, que deu, para o que? Mas tem o que? Aí o pessoal, fica só com isso aí, né? Aí esquece, de ler adiante, quem não crê, permanece nele, a ira de Deus, para que, é condicional, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, né? Sim, meus amados, antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, foi crucificado, foi entregue, foi um plano feito, antes da fundação do mundo, Deus nos amou, glória a Deus, igreja, mas por que ele nos amou? Porque pecamos, porque pecamos, e nós, não podemos nos salvar, a nossa justiça, é trapo de mudice, pastor, mas eu tenho 40 anos, de cristão só maduro, ah não, você é fariseu, você não entendeu ainda, é melhor do que Paulo, porque Paulo, com mais experiência, ele se declara o maior dos pecadores, como que é isso aí? Né? Não é isso que a gente lê nas escrituras? Não, ele quer que o nosso amor aumente, que o mesmo amor de Deus, pelas nossas vidas, nos amou primeiro, se entregou por nós, né? Jesus se entregou por nós, para lavar os nossos pecados, e para nos fazer filhos de Deus, este amor deve estar no meio da igreja, é lógico que é impossível para nós, né? Salvarmos alguém, através do nosso sacrifício pessoal, como se o nosso sangue salvasse alguém, não? Mas o nosso amor, pode se expressar de várias maneiras, com conhecimento, conhecimento de quem? De Deus, como que Deus ama o pecador? Aquele que não, que não o recebeu como seu salvador, o que o Espírito faz? Com aquele que não está aqui no aprisco, arrependa-se, esse é o amor de Deus, não é assim, você é meu filho, né? Pode continuar o seu pecado, não precisa, olha, eu te aceito do jeito que você é, né? E outra, você não precisa crer em Cristo Jesus, o seu Deus aí, ele é forte, né? Maria é poderosa, Maria morreu pelos seus pecados, né? É, é só pedir à mãe que o filho atende? Não. Ele fala o seguinte, arrependa-se, vocês pecaram, e só Jesus Cristo salva. É assim que ele é um perdido. E como amamos uns aos outros aqui? Né? Como amamos uns aos outros aqui? pregando a palavra para o irmão, ensinando a palavra, indo atrás do irmão, né? De várias formas, a fraternidade, glória a Deus, meus amados, ajudando o irmão na necessidade, tanto que João fala, irmãos, não amei só de palavra, mas com atitudes, você vê o irmão padecer necessidade, vai ajudar não? Não é? Não é assim? É na necessidade. É naquilo que é necessário, que conhecimento, discernimento é necessário aqui, Paulo fala, está pedindo, amor, conhecimento, percepção para discernimento, e algo que a gente precisa falar aqui. Temos 18 minutos, né? E os amados irmãos? O amor, as pessoas nos amam, não quando elas dão aquilo que a gente quer, e sim quando elas dão aquilo que a gente precisa. Glória a Deus, igreja. Deus dá aquilo que você quer para você? Hã? Não dá não, meu querido. Mas Deus já deu, e dá aquilo que você precisa. Glória a Deus, igreja. Isso é amor. E está sendo um desafio para mim, né? Papai, hoje é dia dos pais, parabéns aos papais, está bem? Que Deus abençoe aos papais. Eu fico olhando e eu oro, Deus não deixa falhar. Por negligência, por distração, né? É difícil. É difícil. Sabe? Porque eu não sei o que está acontecendo. Segundo os estudos por aí afora, dizem que essa geração é a geração mais fraca. Em termos de resiliência, resistência. Porque o pai se torna trabalhador, forte, vence, e teve uma vida difícil, uma criação difícil. E aí ele fala, né? Meu filho, a criação dele vai ser diferente, ele vai ter muita coisa, e aí não cria resistência. A criação que o pai dele, a privação, deu resistência. Rigou ali, né? Deu resistência. Mas aí, a gente fica molenga. Minha sogra mandou o vídeo de o pai com a filha, com a filha para vacinar, e a filha chorando, levando a agulhada, e o pai chorando. E segurando o bebê, eu falei, meu Deus, a gente está ficando assim. E ele chorava, me que dissoluçava. Se você quiser o vídeo, eu te mando lá. Aí eu falei, meu Deus. Mas aí o mundo faz umas coisas estranhas, né? Antes o filho crescia junto com o pai, já aprendia ofício e profissão. Já logo aprendi a responsabilidade. Aí vem um governo e fala, escravidão. Trabalho de menor. Estraga uma geração toda. E aí, o que o governo quer? Quer ele na faculdade para virar socialista, preguiçoso, maconheiro. Não que todo mundo seja assim, viu, meus amados? É ou não é? Né? E, meus amados, devemos perceber essas coisas. Por isso que é necessário essa oração. Para que cresçamos no amor. Com conhecimento, percepção e discernimento. Para vermos como que Deus... Para estudarmos a palavra, Deus se relacionando com os patriarcas. Se relacionando com o povo de Israel. E para entendermos o amor de Deus para que possamos imitá-lo. para que tenhamos os mesmos critérios. A mesma forma, a mesma pegada. Não é verdade? Né? Porque o amor de Deus é diferente. Está lá descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. E aquilo ali, meu querido, é só pelo Espírito Santo. É só pelo poder do Espírito Santo que conseguimos amar daquele jeito. O amor sacrificial. Não é verdade, igreja? Então, a gente tem que entender. Sabe? A gente quer ser amado de muitas formas aí. E o problema, assim... E eu já percebi tanto isso em mim quanto nas outras pessoas. Quanto mais a gente exige, menos a gente dá. Hã? Quanto mais exigente a pessoa, menos ela dá. Ela tem um episódio de generosidade, de desprendimento, mas não tem constância. Eu fico reparando, né? As pessoas que reclamam do amor da igreja, as que mais reclamam são as que menos veem. Cheguei a essa conclusão. Nessa semana, né? Ah, fulana de tal que saiu da igreja, tal, tal, tal. Não me amou. Não me amou, mas eu levantei o histórico. Meu Deus, mas nunca amou ninguém? Era o último a chegar no cu de domingo, a primeira ir embora? Sistematicamente? Não ia nos encontros, não ia nada, não queria saber de nada da vida de comunidade. Então, faz parte da nossa natureza. Estou falando desse caso, meus amados? Essa é a nossa natureza. É ou não é, meus amados? Essa é a nossa natureza. O espírito tem que nos acordar e nos tirar das trevas. E assim crescemos no amor, porque conhecimento e percepção, discernimento. Porque o propósito disso tudo são frutos de justiça. está aí no texto? Versículo 11. Olha, Paulo quer que essa igreja cresça, vamos voltar aqui para o 9, para o 10 aqui. Para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de... até Jesus Cristo voltar. Até o dia do julgamento final. É isso que Paulo está dizendo aqui. Cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio de Jesus Cristo. Para a glória e louvor de Deus. Justiça, meus amados. Porque para Paulo, não tem diferença entre justiça e amor. Ele fala disso em Romanos. Ele fala lá, porque o amor sempre se expressa na lei. Vai lá, lê Romanos capítulo 14 e 15. O amor se expressa na lei, porque a lei é amor. Não matarás, não cobiçarás, tudo isso é amor. Justiça. Justiça e amor para Paulo é a mesma coisa. O resumo da lei é amarás o próximo como a ti mesmo. O resumo da lei é amor ao próximo. Segundo os critérios de Deus. Glória a Deus, igreja. E aí, para Paulo também. Amor é justiça. E ele fala. E qual que é o propósito dessa justiça que vem por meio de Cristo? E é importante falar, Paulo fala por meio de Cristo, e é importante você entender que por meio de Cristo não é uma coisa vazia, misericórdia, aí tem que confessar pecado aqui. grande parte da minha vida cristã, meu querido, Cristo era apêndice. Ela só entrava na oração em nome de Jesus. Entrava ali. O dia que eu aprendi que Cristo é o poder, ele é o Deus poderoso, e que é por intermédio dele, que tudo é feito. Por exemplo, nós chegamos aqui e cantamos louvores a Deus, não foi? Mas você sabia que se não for por intermédio de Cristo, Deus não ouve? É lógico que ele ouve, porque ele sabe de todas as coisas, né? Mas se você... Sabe por quê, meu querido? É um pecador falando coisas bonitas, não significa nada para Deus, não? Porque a comunhão de Deus para o ser humano exige pureza. Nós não somos puros. Como que resolve esse problema? Cristo Jesus. Ele nos lavou com o sangue dele. Glória a Deus, meus amados. Não é? Por isso que Paulo fala por meio de Cristo Jesus, porque é Jesus, meus amados. Ele é o parâmetro, né? Tudo vem dele. Parâmetro, condição, poder, tudo vem dele. E é isso que Paulo está falando aqui. Frutos de justiça por meio de Cristo Jesus. Por isso que a gente vê a pessoa falando, né? Não é uma pessoa de tal, é tão boa, só falta Cristo. Né? Só falta Cristo Jesus. Não é? Não é isso que a gente ouve? Em outras palavras, só falta tudo. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E quem define o que é o amor, a expressão do amor de Deus, é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, meu querido, todos os atributos da divindade são plenos. Misericórdia, graça, bondade, fidelidade, está tudo em Cristo Jesus. Os atributos morais e todos os restos também. Ele é infinito, imutável, ele é todo poderoso. então, Paulo está falando aqui, olha, que vocês frutifiquem por meio de Cristo Jesus, que Cristo empodere tudo, dando parâmetro e dando condições para tudo. Né? Isso me faz lembrar da pregação de um pastor que veio aqui uma vez, não sei se quem é mais antigo lembra disso aqui, né? Ele contou a história de uma mulher que queria agradar a Deus. Ah, eu quero agradar a Deus. E o que eu vou fazer para Deus? Eu vou fazer para Deus um bolo lindo, igual o da Regina. Vários irmãos daqui da igreja fazem bolos maravilhosos, né? Que essa igreja tem doceira, hein? A culpa da minha barriga é sua. Vocês fazem parte. Aqui tem um, no meio dessas gorduras aqui, tem participação sua aí. Perdi o raciocínio, né? Ah, tá, o bolo. O bolo. Quase, quase. Vou fazer um bolo lindo para Jesus. E eu vou fazer a massa mais fofinha e saborosa. Vou fazer o recheio que vai no meio, né? Recheio, né? O recheio cremoso e bem equilibrado. Doce com azeidinho, hum, perfeito. maracujá com leite condensado. Né? Né? Gostoso, né? É ou é? Maracujá com leite condensado, né? Vou fazer quando chegar lá em casa. Né? E a cobertura mais linda, a cobertura que fala de cima, né? E aquele, tá, tá, tá. E vou oferecer para Deus. Aí Deus vai olhar assim, eu não pedi bolo. Eu não pedi isso aí. Não pedi isso aí. Meus amados, entendo o seguinte, Deus, o Pai, não ressuscitou Moisés, não ressuscitou Abraão, Noé, ninguém, mas ele ressuscitou o filho dele. Sabe por quê? O filho dele entrou no santuário celestial, uma vez por todas. e apresentou a si mesmo como oferta, a si mesmo como sumo sacerdote. E ele é o nosso poder. Ele é o nosso mérito. Ele é a nossa salvação. Ele é tudo! Glória a Deus, igreja! Então, é por meio de Cristo Jesus. Pelos parâmetros de Cristo. Empoderado por Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Fruto de justiça. E para quê? Para a glória e louvor de Deus. Não é você que vai ser louvado, porque não foi você que fez. não é você que deu poder. Não é? Ah, meu fruto de justiça é mérito meu. Não. Fruto de justiça, as boas obras que praticamos, glorificam a Deus. Né? Pastor, mas não glorifica a Deus assim? Eu glorifico? Glorifica, mas entenda, meus amados. A glória de Deus. Paulo vai falar isso mais pra frente, porque Deus efetua em vocês tanto querer como realizar. Não é? Sem o Espírito somos nada. E aqui, eu estou falando para a menina em calvinismo, os dois abraçam essa ideia. Sem o Espírito somos nada. Glória a Deus, igreja. Então, meu querido, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Algumas aplicações aqui. Meu querido irmão, tem a profundidade, meu querido. Às vezes a gente passa direto as saudações, as cartas, né? Aqui, meu querido, o apóstolo não escreveu à toa. Tá bom? Ele não escreveu aos santos à toa. Ele não escreveu graça e paz à toa. Tudo que fazemos, meus amados, tem profundidade e tem um porquê. E tudo está baseado em obra de Deus e nada que vem de Deus é à toa. Glória a Deus, meus amados. Santidade não é à toa. Graça e paz não vou dar graça e paz à paz de Cristo Jesus à toa. Não. Tem profundidade. Então, meus amados, que possamos ter profundidade em tudo, na hora da ceia, na hora de cumprimentarmos os irmãos. Glória a Deus, igreja. Outra aplicação, meu querido. Trabalhe para o evangelho. Sabe? O seu propósito lá na empresa é trabalhar, sustentar a sua família. Ok. Mas quando você tem o evangelho, você entende, olha, a glória de Deus aqui. Além da minha excelência, da minha aplicação, tudo isso glorifica a Deus, mas também o evangelho. Como diz Paulo, não me avergonhe do evangelho. Eu respiro o evangelho. É o que eu tenho. Por que ser feliz, Daniel? Por causa do evangelho. Quer que eu falo para você do evangelho? Eu falo. Da minha alegria? Da minha esperança? Por que que eu não me desespero? O evangelho. O evangelho, meus amados, a participação da propagação do evangelho é um critério básico de uma vida segundo a vontade de Deus. Então, meus amados, viva para o evangelho como essa igreja viveu, sendo parceiro do apóstolo Paulo. Glória a Deus, igreja! Meus amados, também, cresça em conhecimento e discernimento. Paulo ora aqui para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e discernimento. O amor está condicionado ao conhecimento e discernimento e percepção. Glória a Deus, igreja! Para que não venhamos chamar tudo de amor também. O amor é segundo os parâmetros de Deus, os critérios de Deus, a forma de Deus. Por isso que devemos crescer em conhecimento e discernimento. Amém, meus amados? Porque aí nunca vamos abraçar o conceito errado do mundo de amor e nem vamos ficar exigindo coisa errada e dando coisa errada. Tá? Às vezes, amor, meu querido, é você chamar o irmão, meu irmão, você está pecando, irmão? Saí disso aí! Às vezes, amor é abraçar o irmão mesmo. É aquilo que ele tem necessidade. segundo os parâmetros de Deus. Glória a Deus, igreja! Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Fique de pé!